E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentário aqui do Death Space Remake, bora continuar, parte número 8 então, let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico, qual o nome desse capítulo? Deixa eu dar uma olhada aqui, capítulo 8, operação de resgate, vamos se embora aqui porque, cara eu voltei um pouco para poder pegar algumas coisas, mas não é para cá que a gente tem que ir, lá para a ponte. Ah, olha só onde eu vou sair, mano, peraí, mano, deixa eu ver como é que tá a situation, cara, pouca munição de cortador de plasma, né, vamos dar umas aqui. Mano, eu não sei se eu vou para cá agora. Agora, como eu tenho autorização nível 3, né, de administrador para abrir algumas portas, eu queria ver se tem alguma porta aqui em específico que eu deixei para trás, mano. Depois a gente vai lá no objetivo. Caraca, mano, olha onde eu apareci, olha aí, tá vendo? Ó, já valeu a pena. A questão é, o meu inventário já deve estar quase cheio, né, tem 4 slots ainda, deixa eu ver se as armas estão carregadas. Ah, tá, eu posso vir por aqui também. Caraca, essa parte aqui a gente vem no começo do jogo, né. Opa. Caraca, tá, eu posso vir por aqui. Eu tô, eu tô aqui dando uma garimpada, tá, galera? Tô gravando esse vídeo aqui durante o dia, então tá daquele jeito, né. Tchau. 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 Ah, tá vendo? É, filhão, você tem... Você tem que voltar pra dar uma garimpada, né? Boa. E olha que essa porta aqui é nível 1, tá? Caralho, pegou fogo, mano. Cara, mas... Meu Stasis já tá bem mais forte. Nem se compara. Acho que já dá pra gente usar um pouquinho o canhão. Ah, depois que a gente puxa pra lá, não tem mais jeito de voltar, né? Galera, nesse exato momento eu estou liberando a parte número 6. Mandar um salve aí pra Jayce e pro Eric Rosato. Muito obrigado aí por estar acompanhando. Valeu mesmo, tamo junto. Sempre. Jayce que é uma das minhas moderadoras, né? Muito obrigado, Jayce, pela presença, pelo apoio de sempre. Tá bom? Valeu mesmo. Deixa eu colocar aqui na tela do jogo. Sim, galera. Eu tô voltando aqui pra poder pegar algumas coisas que antes eu não tinha acesso, tá? Porque aí quando eu pego ali aquele veículo, esqueci o nome dele. Eu posso ir direto pra Pouche. Aí, ó. Aliás, ele já tá aqui, já. Hum. Puta, vai ser interessante, velho. Tem tanta parte que eu posso dar uma explorada legal, mano. Deixa eu ver aqui primeiro. Ahem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vixe, tá vendo? É isso que eu tô procurando São essas salas que agora eu consigo acessar Com nível 3 Vou fazer a limpa, cara Cara, que breu aqui, mano Melhoria de arma Raio de contato Cara, deixa eu dar uma ação, primeiro Eu acho que eu não peguei nenhum nódulo, né? Não, meu? Tá, mas é bom que já sobe aqui a atualização do raio de contato Ahem Relatão de seles da polícia A CIDADE NO BRASIL Opa Não, não, tô perdendo tempo Vamos voltar Não, perdendo tempo eu não tô, né? Porque eu tenho que procurar as coisas Mas eu já achei ali uma Nessa área aqui Eu acho que só tem aquela porta No começo do jogo Tem várias No começo do jogo Assim, na primeira área Que a gente acessa Capítulo 1 e o 2 Tem várias E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali, ó. Ali dentro tem alguma coisa. Opa. Clarence confirmada. Aqui tem outra porta que eu não consegui acessar, velho. Não sei se é aqui. O mapa dá pra ver, será? Olha lá. Nível 2, ó. Tá, mas nível 2, mas eu já acessei, né, mano? Nível 1. Já entrei. Cara, aqui parece um microtério, né? Deixa eu ver, pera aí. Tchau. 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 Pessoal deve estar falando O que ele está caçando? Ó, está vendo? É, bichão Melhoria de arma Tem alguma coisa ali É só uma luzinha E tem mais salas ainda, tá? Que eu não consegui entrar Que está aqui perto Mas mais ou menos ali no capítulo 1 e 2 Ou até o 3, né? Ali, 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 ali Aqui, ó Clearance confirmada Vai, corre, caralho Que demora pra correr Não, foda-se Opa Ah, essa salinha aqui Aquela que eu falei Que parece um CPD, né? Mas não tem entrada Ela é totalmente lacrada, mano Engraçado, né? Não, foda-se O que é isso? Vai para a ponte, caramba eu acabei indo para a ponte na sola né, conserte a matriz de comunicação, a ponte é aqui ó, legal Caramba, não consigo pegar aquilo ainda mano, tem um negocinho para pegar ali embaixo cara, como é que desce ali mano? Não Não Barulho estranho Nossa, o inventário está praticamente cheio, eu vou ter que guardar algumas coisas aqui, então Vamos ver para depósito, vou deixar só um só Guardar um desse aqui Até o depósito fica cheio tá, vamos ver o que tem para comprar aqui na loja Rastreador de chicochete, leve até a bancada para aumentar o trajeto de melhoria e ganhar acesso a uma mulher exclusiva Brasil em gel Brasil em gel Canhão de energia Nossa, estou sem munição nessa arma né Não sabe então Mandada Para escrever wyn of posição O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?